Olá pessoal, eu sou o João, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou-vos ensinar a colocar uma película de vidro temperado no vosso telemóvel neste caso eu vou usar o meu iPhone 7 e vou usar uma película da JTE Tech que comprei na Amazon e sem mais demoras vamos a isto Bom, para começar, esta película é uma película que eu comprei na Amazon esta marca é muito conhecida por lá, a JTE Tech eu penso que a empresa espanhola, não tenho a certeza isto é um pack de duas películas e fica extremamente barato eu acho que isto custou cerca de 7€ e pouco, mais um envio todas estas películas, quando compramos, lá estavam as duas películas e vêm sempre com um kit de instalação tem até um manual, se quiserem ver, mas neste caso não vamos precisar e temos aqui então os dois kits, porque lá está, vamos usar uma película mas depois teremos outra para usar num outro telefone ou se entretanto esta partir portanto vou pegar aqui no meu iPhone 7 e vamos pegar aqui então no kit de instalação isto traz sempre dois autocolantes isto serve para tirar eventuais resíduos de pó que fiquem por baixo este é o pano para limpar o ecrã e isto serve para acabar de limpar o ecrã e tirar todos os riscos que faltam já vos explico como é que se faz primeiro, pegar no pano, lá está, e limpar o telefone todo, o máximo que conseguirmos isto é bastante fácil de colocar, como eu vos vou mostrar no entanto, em câmara não é assim tão fácil, portanto bear with me agora, já está na generalidade limpo, mas vamos destacar aqui este autocolante azul isto é uma película que cola e o que vamos fazer é isto vamos colar e tirar todos os pequenos resíduos que ficam é mesmo assim que se faz, não se preocupem pelo menos é o método que eu uso sempre e que funciona melhor comigo e até hoje todas as películas ficaram bem colocadas vou passar aqui o pano mais uma vez eu recomendo que vocês façam uma instalação da película de vidro na zona da vossa casa que tenha menos pó no ar normalmente, provavelmente, será uma casa de banho ou a cozinha num quarto ou num escritório vai sempre apanhar alguns resíduos agora que já está limpo vamos pegar numa das películas vamos tirar e a única parte que temos que tirar é esta película que fica por cima do vidro vamos só destacar assim um bocadinho e voltar a colar e alinhá-la aqui só para vermos se realmente isto encaixa no sítio onde queremos que encaixe mais ou menos assim ah, nota as películas de vidro para o iPhone 7, 6S e 6 nunca vão cobrir até à extremidade pelo simples motivo de que o vidro é curvo logo, a película também teria que ser curva se fosse uma película direita ia estar sempre a apanhar lixo nos cantos portanto, é a mesma única opção que há por enquanto existem umas películas que cobrem tudo mas estas já vão para outro intervalo de preços portanto, vamos então descolar isto vamos alinhar mais ou menos vou aqui para o lado para tentar colar isto bem e quando virmos que está alinhado exatamente como queremos basta dar um toque no meio assim e aguardar que a película se cole por ela própria cá está assim a cola é toda absorvida e quando já estiver quase toda com um cartão ou até mesmo com a mão podem fazer pressão para ela acabar de colar agora é assim nos primeiros momentos vai haver sempre algum bocado de ar que fique nos cantos no entanto, passado 2, 3 dias a película vai acabar por colar totalmente e vai deixar de aparecer essas manchas de ar no entanto nestes telemóveis com ecrã preto pela experiência que eu tenho aparece sempre algum ar nos cantos e é um bocado inevitável não ver isso mas pronto, é algo que fica atenuado com o tempo em telefones que não tenham um ecrã curvo é bem mais fácil de aplicar e isto já não acontece portanto, é mesmo só neste tipo de telemóveis com ecrã mais curvo agora vamos só certificar-nos que ele está a funcionar tudo ok impecável e pronto está feito eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixem aqui um like no vídeo comentem sobre o que acharam sigam-me também no Twitter não se esqueçam de subscrever ao meu canal se ainda não estiverem subscritos eu sou o João e vejo-vos no próximo vídeo e aí ae